Amigos que acompanham o meu canal no YouTube O canal Pernambuco Você é Meu Hoje eu estou chegando aqui em Tamandaré, na praia Tamandaré E vou mostrar um pouquinho a vocês a praia Estou chegando aqui na cidade, bem próximo a praia E mostrar a vocês um pouco aqui do local Amigos que acompanham o canal Aqui o Forte Almirante Tamandaré Vamos seguir lá ver a praia, mostrar pra vocês e mostrar se é boa ou se é ruim É a primeira vez também que eu estou aqui Vou seguir lá pra frente pra mostrar pra vocês Um pouquinho nesse local Estou vendo aqui que a cidade é bem tranquila Está bem pequena Então vamos seguir em frente E aí Uma cidade bem pequena e bem receptiva Um pouquinho que eu vi também está ali, o pessoal está esperando ali se organizar para a madeira da praia E aí E aí E aí Pronto Estou pegando um caminhão alternativo aqui que me ensinaram Para chegar na beira da praia Para chegar na beira da praia Para chegar na beira da praia, essa estrada de barro aqui Vamos lá Vamos lá, estamos chegando na beira da praia Tem muito comércio aqui Tem muito comércio aqui Tem gosto de beber, almoçar Fazer lanche Comércio tem demais Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL